Oi, meu nome é Paula Segala, eu sou o André, e você está na Estação Guará, o nosso podcast semanal. Esse espaço é pra gente conversar sobre viagens, equipamentos e responder muitas perguntas que chegam pra gente aí por WhatsApp e pelas redes sociais. Então, o assunto de hoje é... Vamos falar de acampamentos e campings, né, os tipos, estilos que a gente enfrenta, que a gente pega aí nas nossas travessias. Então, você já sabe, siga o Lobo, siga! Agora! Então, uma das perguntas mais frequentes que chegam aí pra nós e gera algumas polêmicas e debates é a questão de... Essa travessia é camping estruturado? Tem acampamento selvagem? É no camping? Enfim, isso gera uma grande confusão. Então, vamos começar por partes. Vamos, como diria o escortejador. E a parte primeira eu acho que é uma questão conceitual, né? E toda vez que a gente fala de conceitos aí, algumas pessoas meio que nos criticam, alguns chegam a nos criticar, né? Dizem, ah, que isso é dar rótulo, é botar numa caixinha e tal. E não é nada disso. Na verdade, é dar o nome correto pras coisas. Não há nenhum problema em dar o nome correto das coisas, né? Quanto mais preciso a gente consegue ser na nossa comunicação, e isso pra nós é muito importante, né? Menores as chances de alguém vir viajar com a gente e não ter entendido o que a gente tá falando. Então, pra nós é muito importante ser preciso na nossa comunicação e dar o nome correto às coisas e que as coisas sejam chamadas pelo que são. Não tem nada a ver com caixinha. Pra nós é importante que cada um viaje como quer, né? No estilo que gostar, do jeito que gostar, com a barraca que gostar, com o carro que tiver ou gostar, não nos importa. Mas nós, ainda assim, vamos preferir dar o nome correto pras coisas, né? E eu acho que essa conversa de hoje passa um pouco por isso, né? De dar o nome correto pras coisas. Quando se refere a acampamentos e campings. Até porque, né? Faz um bocado de tempo que a gente acampa, né? Um bocado de tempo. Um bocado de tempo que a gente acampa e se tem uma coisa que a gente conhece, é camping, acampamentos e todos os... As variantes. Então, vamos lá. André, camping estruturado. O que que é quando a gente diz que vai fazer uma travessia e que a hospedagem vai ser em campings estruturados? Camping estruturado é um camping clássico, né? Que é um lugar que é uma propriedade... Normalmente é uma propriedade privada ou até uma área pública, né? Na América Latina. No Brasil era também comum, eu acho, no passado, né? Existiam campings municipais. Eu lembro que na minha infância fiquei em camping municipal. E hoje eles estão extintos no Brasil, os campings municipais. Bom, foco, né? O assunto não é esse. Camping estruturado é um camping clássico, né? É um lugar, possivelmente uma área delimitada, onde tu pode acampar, né? E ali vai ter o banheiro, vai ter uma cozinha, vai ter um nível de apoio, né? E esse nível pode variar de muito apoio a pouco apoio, né? Ao campista. Mas é uma área estruturada, como diz o nome, uma área estruturada e uma área destinada para esse fim, né? Essa área foi criada, esse espaço foi criado para ser um camping, né? E aí... Geralmente tem energia elétrica, as duchas, os vasos sanitários, algum apoio... E cobram valor por isso, né? É uma prestação de serviço, né? E é isso. Essa é a relação, né? O camping estruturado. E é o mais comum nas nossas viagens, né? É o que a gente preferiu, particularmente prefiro. Eu gosto muito de dormir em camping, né? Gosto das outras modalidades também, mas assim... Com o comboio, eu acho que o camping é uma boa... É a melhor possibilidade para nós. A gente sempre procura ele. E principalmente em travessias longas, né? Onde a gente fica 30 dias na estrada, tu encontrar um camping estruturado com uma estrutura mínima possível, né? E aí a gente fala de duchas e vasos sanitários. A gente não procura realmente campings assim que tenham estrutura de piscina ou de coisas assim, né? Se acontece, é bem-vindo, né? Mas não é algo que é uma prioridade. Para nós, os campings estruturados, uma das coisas que a gente leva em conta são as vistas. É, as vistas. Tem campings muito lindos, mas eu gosto dos campings, especialmente, não é nem por mim. É porque nos comboios, sempre tem alguém que está pela primeira vez nisso, né? É. Sempre tem alguém que está começando. E tu, na primeira noite ou na segunda noite, não, primeira viagem do cara, né? Tu fala o seguinte, ó, atenção, hoje nós vamos acampar selvagem. Se a pessoa ainda não entendeu onde ela está ou o que isso significa, pode dar uma certa ansiedade. E eu acho que, eu não gosto de saber que alguém está ansioso por isso, né? Não, e na verdade, assim, ó, os primeiros dias de quem não é acostumado a dormir, a acampar, os primeiros dias eles, a pessoa não consegue descansar tão bem durante a noite. É verdade. Por quê? Porque os sentidos ficam muito aguçados. Tu está dormindo numa situação que tu não é acostumado, numa área de natureza, tu fica muito atentos a todos os barulhos que acontecem, né? A gente sempre diz isso nas viagens, né? A pessoa diz, bah, essa noite eu não dormi bem, na primeira noite, né? Na segunda noite, nessa noite eu não dormi bem. Eu digo, não, calma que na terceira tu vai ter a melhor noite de sono da tua vida. E é normal acontecer isso, exatamente por isso, né? A barraca, por mais que ela nos proteja de algumas interpéries, ela não nos protege do som, né? Não nos protege da movimentação na rua. E a pessoa que está acostumada a dormir no seu quarto, onde pode até ouvir o barulho de um caminhão passando a rua, de um ônibus, né? É, mas ela não escuta passos, né? Pode ser só uma pessoa indo no banheiro, pode ser um cachorro passando, né? Mas na barraca tu escuta, né? Esses movimentos da natureza, algum bicho se movimentando, né? Mesmo o vento batendo na barraca. Então, a pessoa, a verdade é que, e até nós, né? Quando a gente sai de um longo tempo em casa e vai pra uma travessia, a primeira noite não é normal. A gente fica mais antenado, mais ligado. Fica mais ligado, né? E a gente, mais ainda, é o movimento do comboio, né? Das pessoas estarem bem à noite. Então, se tem uma pessoa que é uma noite ventosa e ela fica a todo momento saindo da barraca, alguma coisa não está legal, né? A gente precisa ajudar e ver o que está acontecendo. Mas eu acho que os campings estruturados, eles, pra pessoa que não é acostumada a acampar, eles trazem essa segurança de tu estar num local fechado com uma estrutura, né? Talvez seja essa a pegada. Alguma estrutura que vai ajudar ou a sensação. Vejam bem, eu estou falando de sensação. É. De segurança. Não porque não sejam seguros, é porque eu não acho que os outros tipos de camping que a gente vai falar não sejam tão seguros quanto. Exatamente. Mas a sensação de tu estar em uma área cercada, né? Que tem um proprietário responsável, né? Ela pode ser interessante pra quem não tem essa experiência. Mas é claro que quando a gente viaja, a gente tem que estar muito antenado. E aí que vem a diferença entre turista e viajante. que é um viajante, que é as pessoas que viajam com a gente, elas estão ligadas também à questão cultural do lugar por onde estão passando. Então, é comum em muitos lugares por onde a gente passa, o Jalapão é um deles, de a gente encontrar campings muito simples. Muito simples. São estruturados, mas são muito simples. No Jalapão, a boa parte dos campings, eu não me lembro, talvez agora tenha me ocorrido um, que tenha chuveiro quente. Porque não é do costume deles tomar banho de água quente. Não precisa. Porque é muito quente, né? Então, essas coisas tem que estar ligado. Mas não é só, tu pegou o Jalapão de exemplo, mas não é só o Jalapão. Não, de fato. Tem vários lugares, né? Que os campings, tem campings muito bons e campings nem... Algumas regiões do Rio Grande do Sul, os campings são... Muito simples também, né? Muito simples, né? Muito simples, né? E às vezes é isso, eles bastam, né? Porque ou estão em uma posição geográfica maravilhosa, né? Ou estão muito próximos de lugares que a gente precisa acessar e que se fosse ficar num hotel estaria muito longe, né? Demoraria muito tempo para o deslocamento. E aí vale a pena, né? Para nós é isso. Para nós, o principal do acampamento, do camping ou do acampamento é essa possibilidade geográfica, né? É a troca que a gente faz. A liberdade de estar mais perto dos lugares mais incríveis ou então dormir nos lugares mais incríveis, né? Que acontece muitas vezes, né? A gente tem muitas noites em lugares esplêndidos, assim, já registrados. Vamos falar do próximo tipo de camping? Próximo tipo de camping. Falamos do estruturado. Agora é a camping não estruturado. Camping não estruturado. Que é diferente de camping selvagem. É que, na verdade, não é nem camping, né? Quando você é não estruturado, não é um camping. É um acampamento não estruturado. Eu acho que seria esse o... Sem estrutura. É, um acampamento sem estrutura. E ele acontece com alguma frequência nas nossas travessias, principalmente quando são pioneiras, né? São lugares que a gente também não conhece, né? E que a gente se vê já num momento adiantado, né? Sem camping na região. Não localizou camping, ou não tem camping, tem lugares que realmente não tem camping, né? E, enfim. E aí a gente parte pra boa e velha conversa, né? A gente encosta no local e pergunta se podemos acampar ali, né? Às vezes é uma propriedade rural, né? Já acampamos bastante em propriedades rurais, né? De pedir pra pessoa... É isso mesmo. A gente bate na porta e se apresenta e diz que a gente tá precisando de uma ajuda, que a gente precisa de um lugar pra dormir, né? Nós e o nosso grupo. E... Aconteceu já de nos dizerem não, né? Mas o cara diz, não, se aqui não, mas procura o fulano que lá eu tenho certeza que ele vai te... Às vezes a pessoa não pode estar com alguém doente, a gente não sabe o que tá passando na vida daquela pessoa naquele momento, né? Não nos cabe julgar. Mas ela diz, ah, aqui hoje não dá, não é legal, o dono não está, enfim, né? Mas procurem a casa rosa lá na frente que eu tenho certeza que recebe vocês, né? Então, essas situações, elas são bastante comuns, né? Nas nossas travessias pioneiras. Às vezes, já aconteceu também de nós dormir em cidade mesmo, né? No centro da cidade, no coração da cidade. Lembro da... A última vez que a gente fez isso foi na travessia do Atacama pro Salar de Iuni, né? A gente chegou num ponto que não tinha camping, era uma cidadezinha que eu... Muita colhedora, né? Muita colhedora, não lembro o nome, eu tô péssimo de nome, né? Mas era na fronteira do Chile com a Bolívia, né? E não havia camping sob nenhuma hipótese, assim, o lugar não se desenhava como também arranjar uma propriedade rural, porque nós tava uma região lá de muito, pouco deserto e tal, não via, a gente não via propriedades rurais no caminho, assim, né? E aí a gente... A Paula foi conversar com a prefeitura, né? É, eu acho que isso é uma coisa importante de se falar, né? Quando a gente opta por um acampamento não estruturado e a gente vai ser numa cidade, que a gente procure a autoridade da cidade pra dizer que a gente tá chegando, pra explicar o que tá acontecendo. A gente não pode simplesmente chegar numa praça de uma cidade, colocar um carro, abrir uma barraca e... E achar que tá tudo bem, né? Porque meu carro tá estacionado no lugar que é permitido. Isso não... É diferente. Estacionamento é diferente de acampamento. E aí a gente foi na prefeitura, né? Na prefeitura. Eu me apresentei, expliquei, né? Que a gente não queria fazer a fronteira naquele horário, porque a gente ia pegar a noite na estrada, a gente não sabia o que encontrar pela frente. E eles foram muito bacanas, assim, muito bacanas. E deixaram a gente acampar em frente à biblioteca da cidade, entre a biblioteca e o ginásio. Cederam o vestiário da cidade pra gente. Cederam os vestiários. Acabou ganhando um acampamento super estruturado. E acabou que a gente já ganhou uma estrutura ali, né? Em troca disso, eles... Eu falei que nós tínhamos músicos no comboio, que era o Diego e a Camila. Então as crianças do colégio iam passar lá pra olhar o acampamento, ouvir uma música. Enfim, foi bem legal a experiência. E isso é um típico exemplo de um camping não estruturado. Em outra viagem que a gente fez, vamos puxar da memória aqui, que aconteceu algo parecido. A do Piauí, né? O Piauí é muito... No Piauí isso acontece todas as noites. No Piauí não há camping. Aliás, tem um camping que a gente utiliza, né? Já no fim da travessia. Mas até chegarmos lá, né? Que é em São Ramon do Nanato, não tem camping. A gente é isso. A gente bate na porta das pessoas e... E a gente é muito bem recebido. Muito bem recebido. São muitos mais incríveis que tem, né? Quando acontece essa interação com a propriedade local, né? Com a pessoa local, né? É, muito legal. Então esse é o camping não estruturado. Gente, acampar na praça da cidade não é um acampamento selvagem. Não é um acampamento selvagem. É um acampamento não estruturado. Ou um acampamento livre, enfim. Mas não é um acampamento selvagem, né? O acampamento selvagem pressupõe tu estar junto à vida natural, né? Não digo necessariamente Marcelo, mas... Eu acho que o Noites da Canastra foi uma travessia que todas as noites eram acampamentos selvagens, né? E aí, acampamento selvagem é isso mesmo. A gente acampa junto à natureza, sem qualquer tipo de recurso, né? Aí vale as habilidades de cada pessoa, de cada carro, de levar sua água, sua cozinha, né? Quando acontece nos comboios da Guará, isso é... E a gente tem procurado trazer muitas vezes, pra muitos roteiros, essa experiência da pessoa dormir uma noite junto à natureza, num acampamento selvagem. E isso tudo é muito combinado, né? A gente combina, a gente fala, ó, a próxima noite vai ser... A gente vai fazer um acampamento selvagem, abasteçam-se de água, os alimentos, o que nós vamos fazer e tal. E é muito tranquilo e as pessoas conseguem curtir muito, né? É, às vezes é por aperto, né? Não, às vezes é uma previsão de roteiro. Nessa última travessia que a gente fez, o Patagônia Norte, Patagônia Sul, desculpa, né? A gente entrou na Ruta da Vibra e falou, olha, é pra fazer a travessia em um dia, mas o risco de serem dois é muito grande, então estejam preparados, né? Exatamente. E realmente, a gente não conseguiu fazer a travessia em um dia, a gente conseguiu encerrar muito tarde a travessia. É, à noite já. E a gente teve que encostar o carro num ponto da estrada lá. Que é um ponto de... É um ponto seguro, né? É, inclusive tinha dois caminhões lá, acampando, né? E foi feito, era um acampamento... Foi o Agen, né? Porque nós estávamos junto à natureza, sem nenhuma estrutura, né? No meio da estepa patagônica. E foi um acampamento necessário pra gente descansar, porque a gente não tinha mais condições de comboio ir adiante em busca de um lugar estruturado. Já estava muito tarde, noite fechada, né? E todos cansados, né? O dia não tinha sido nada fácil, mas tinha sido incrivelmente lindo, né? Enfim, eu acho que são esses três tipos de acampamento, né? A gente esqueceu de pedir pra te deixar o like, né? Se inscrever no canal. É, deixa aí seu like, se inscreva no canal, pra você não perder nenhum conteúdo. A Guará tá vindo aí com uma série de conteúdos. Os casais Guará estão produzindo conteúdos muito bacanas dessa matilha aí que tá correndo o mundo. E deixa também aí nos comentários qual é o seu tipo de acampamento preferido. E se tem alguma dúvida, né? Sobre o que que pode... Como é que pode encontrar esses lugares, né? De repente é um assunto aí. Claro que todo mundo fala do Ioverlander, né? A gente evita ao máximo usar. A gente usa quando tá realmente no desespero. Mas existem outras formas, que é uma dessas. Simplesmente bater na porta, conversar e tal. Acho que vale uma conversa sobre como encontrar um bom local de acampamento, né? Selvagem ou não? Exatamente. Tá bom. Então, até a próxima! Até! Tchau, 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 tchau!